Hoje estou trazendo uma receita aqui bem legal para vocês. A gente vai misturar esses dois produtos aqui e vamos fazer um sal aromatizado. Esse sal aqui vai servir para você deixar no quarto ou numa copa, em algum local que você queira deixar bem perfumado. Ele exala bastante o cheiro, o cheiro dura por mais ou menos uns 3 ou 4 dias após você trocar novamente. O legal desse aqui é que o custo sai bem barato, sai bem em conta, é bem mais barato do que você comprar aqueles aromatizantes para deixar em ambiente. Aqui no sal aqui eu gastei em torno de 2 reais o pacote e o amaceto eu já tinha em casa, o amaceto concentrado que eu uso nas minhas receitas. Então para fazer o nosso sal de ambiente, o nosso sal aromatizado, a gente vai precisar aí de meio copo americano de sal grosso. Olha só, esse aqui é um sal grosso. É o mesmo sal que você utiliza aí para churrasco. Então você compra bem baratinho em torno de 2, 3 reais. Aí você compra um quilo e dá para você utilizar muito tempo, ok? Então você vai usar meio copo de sal e vamos utilizar um pouco aí de amaciante. Esse amaceto aqui eu gosto dele porque ele é concentrado, o cheiro dele também é maravilhoso. Então eu acabo utilizando esse daqui, ok? Mas você caso queira, vocês podem utilizar o amaceto que você tiver aí. É a única diferença que vai durar um pouco mais ou um pouco menos a exalação desse cheiro, ok? Então vamos fazer a mistura dos produtos, é bem fácil eu mostrar para vocês. Então você coloca o sal no recipiente um pouquinho maior ou no recipiente que você já foi deixar aí nos cantos do quarto aí ou na copa, onde você queira deixar esse produto para ficar cheiroso. E você já coloca o amaceto. A quantidade, então eu deixo a critério de vocês, vou colocar um pouco só aqui para vocês verem. O cheiro dele fica muito bom. O sal vai manter esse cheiro aí. Ele vai deixar, exalar um pouco mais forte ainda o cheiro, devido a ser um produto vibroscópico que ele absorve água. Ele vai acabar exalando esse perfume aqui. Então é só isso, ó. Não tem muito segredo, é só mistura do amaceto com sal. Daí caso você queira separar esse produto aqui, colocar em potinhos menores. Você pega um punhado dele, de cada um, e coloca em potes menores. E deixa nos cantos da casa onde você queira deixar para exalar esse cheiro aqui maravilhoso, ok? Então é só isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então eu agradeço a todos. Peço para vocês deixarem o like e compartilharem nossos vídeos nas redes sociais. Então obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.